Música 11 horas e 6 minutos, um ótimo dia pra você. Hoje é sexta-feira finalmente, por isso eu e o Marcelo Asmar estamos aqui nesta tela. Como diferente, né Marcelo Asmar? Como é diferente? Geralmente a gente tá no meinho ali, agora hoje a gente tá com a tela aqui. Mas por motivos interessantes, né? Mas é difícil de acostumar, você já tava querendo andar pra ele. Eu fico capenga, aí eu viro pra ele agora, Mara, ele te acaba que eu vou dizer quando é que é pra eu ir pra lá. Aí eu, já posso ir agora ou não? Não, ainda não. Ah, tá bom. Antes tem um beijo especial pro seu Cristóvão Ribeiro, pai da Mônia Xavier Ribeiro, que tá assistindo a gente lá no Jorge Teixeira. Seu Cristóvão, meu amigo, obrigado pela audiência, o Cristóvão tá com força total se recuperando. Não é isso, Gesiel? Hum, Gesiel, é a hora que tu põe a foto do seu Cristóvão. Falei pra ele que ele ia ter que ficar atento hoje, ele não está. Deus do céu, ele não entra. Não tem problema, não precisa. Vai o beijo. Então o beijo. Seu Cristóvão Flamengo está representando o Jorge Teixeira, que nos assiste hoje. Calma, rapaz, mas olha, agora eu vi tudo, é um aqui, outro dali, agora é com você. Glace, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita paciência, muita calma, muita tranquilidade nesse mundo que não é fácil, eu sei que não é, mas a vida é mara. Tá falando de que, Glace? Tá, Glace, não só é Glace. Ah, ele precisa desse negócio aí da paciência. É logo assim. Mas ela é tão paciência, ela é tão tranquila. Tranquilíssima. Bem, Glace, parabéns. Beijo, peixinho, coração explode pra Glace. Explode mais o beijo. Vai ter que explodir agora que eu também tenho um beijo especial pra mandar pra minha querida Roberta Bindá, minha esposa do coração. Hoje a gente está completando cinco anos de matrimônio, não é pra qualquer um. Nossa família em breve estará crescendo, crescendo feito as famílias de coelhos, é tudo que eu espero, é de pré-á. Gesiel, solta aquela foto. O Carlinho gostou, né Carlinho? É por aí que eu espero, viu Carlinho? Eu não acredito. É o amor, aquele beijo. Marcia Lasmar, me corrija aqui se eu fizer o vinópolis. Me corrija aqui se eu fizer o vinópolis, porque eu venho desde o peixinho com a assessoria da Marcia Lasmar. Vamos lá. Isso, vai, bota aqui, vai. Tá certo aqui? Chupa aqui. Não aperta aqui, mano. Cota aí. Olha, que lindo. Tem que explodir, Ricardinho, porque se não explodir, não funciona. Rapidinho, eu espero que vocês continuem assim, sendo esse casal triatleta, que eu me inspiro. Eu espero, francamente, que nesse dia do aniversário de casamento de vocês, o Robson também se inspire pra malhar junto comigo, pra correr, nadar e fazer bike. Um grande beijo com o Robertinho. Depois eu vou lhe dar uma dica aqui no programa sobre esse negócio de triatlon. Vamos ver no programa aqui. Tu vai, né, meu? São 11 horas e 8 minutos. Nós vamos em frente com o programa da Comunidade. Você que se liga com a gente na capital e no interior. Está na hora dos destaques e a gente começa com polícia. PM desmuta laboratório de drogas em área de mata na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital. Os envolvidos conseguiram fugir. Três pessoas são presas em Parintins, também por envolvimento com o tráfico de drogas. Não está fácil a situação na ilha e hoje o programa da Comunidade traz também esse destaque. E a gente também vai trazer as celas especiais encontradas no regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim. São demolidas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Já estava na hora, aliás, né, Márcio? Já estava na hora de acabar com essa bandalheira. Vamos em frente? Vamos em frente. Já começou a procura por passagens de ônibus para municípios do interior do Amazonas, na rodoviária de Manaus. O pessoal querendo passar as festas de fim de ano com a família e está todo mundo aí já se preparando para essa viagem. Eu vou nessa semana e você fica, combinado? Eu vou ficar, Maral. Mas na outra a gente destoca. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. 11 horas e 10 minutos. Fique ligado com a gente. O programa agora, o programa da sua comunidade... Já está no ar!